O que que aconteceu, Ladybug? Ai, meu Deus, eu não sei! Peraí! Ai, deu certo! O portal deu certo! Ah, eu falei com você que não era pra gente entrar naquela bosta daquele portal, Ladybug! Fala assim, entendês? E se a gente entrou, é porque a gente imaginou que poderia acontecer alguma coisa! Só porque... E aconteceu! Ai, mas que bosta! A gente tá numa floresta super assustadora do mal, olha isso! Ah, calma aí, nem é tão assustadora assim! Relaxa, essa é uma floresta normal! Ó, tem até plantas puristas! Ai, meu Deus, que barulho! Para de me assustar! Ai, eu não sei! Calma, deixa eu ver o que que eu tenho! Ai, eu não tenho basicamente nada! Ah! Ah! Uma caveira caiu do céu, Ladybug! Ah! Credo! Que amor! Por que você colocou isso pra me assustar? Eu não sei! Eu entrei dentro da planta e fiquei assustadaço! Ai, pelo amor de Deus! Peraí, olha só! Eu vou tentar ligar pra minha mãe, peraí! Olha ali, Ladybug, tem um balão! Palão, pode ir? É melhor! A gente pode procurar um portal de volta e entrar! Ah! Essa floresta é uma assombrada! Não para de gritar, bem, Deus! Você vai atrair coisas ruins! Ai, é verdade! Vamos rezar, Ladybug, reza comigo e me ajuda! Olha só! Veja se esse mapa tá certo em algum lugar! Eu nem sei se esse mapa tá certo! Ih! Caraca! Calma que o mapa tá renderizando! E você tá falando assim? Só pra dar uma gastada! Tá estranho! Nossa! Vai logo, vai logo! Olha, se a gente continuar andando pra essa direção aqui, a gente vai chegar na praia! Eu acho que na praia já é menos assustador, né? Pode ser, mas isso tá me lembrando aquele outro! Cara, tem caveira caindo do céu, mas que bosta! Não corre! Ai, que horror! Não quero sair daqui! Calma, Ladybug, olha só! Eu vou correr pra praia! Nossa, é muita caveira! Calma, Ladybug! Nossa, olha o quanto caveira no chão! A culpa da gente estar nesse lugar é totalmente sua! Sua melancia ambulante! O que que foi? Você que parece uma marinha fedida que voa e tem quatro braços! E você que é um cocôzão maiorzão do que essa árvorezona! Tem um atrás de você! Ai, meu Deus! Olha só, Bem 10, a culpa não foi minha porque você também entrou porque é finta e eu não te obriguei! Ah, mas você falou que a gente ia comer um sorvete! E agora... É, mas eu achei que... Olha, Ladybug, tem um rio aqui! Ai, graças a Deus! Olha, tem um outro negócio lá! Será que tem alguém morando? Onde? Ai, caraca, tem uma neblina! Tá vendo isso? Que doideira! E tá cheio de caveira! A gente vai ter que desvendar o mistério da floresta! Por que você tá ficando doido? Eu não quero desvendar o mistério de ninguém! Eu só quero voltar pra casa! Ah, mas a gente tem que teleportar! Olha, a gente já foi pra Vila dos Chaves! A gente já foi pra vários... O que que foi? Eu juro que eu vi um vulto ali! Eu vi uma coisa ali! Olha, Ladybug, velho! Para de me assustar, Bendei! Vai ali atrás da árvore! Peraí, peraí! Ô, Bendei! Oi! Você tá se cagando de medo! Mas você não é o grande, Bendei? Não fica se gabando por isso? Por que que você não se transforma em algum dos seus bichinhos de estimação aí? E dá um jeito! E essa sua mania de achar que eu que sou homem, eu que sou menino, tenho que ver as coisas perigosas? Você não é feminista? Então vai lá, ué! Eu não sou feminista, não! Você tá ficando doido? Eu vou estar no Bolsonaro! Ai, caraca! Tá chovendo pra caramba! Tá! Olha só, Bendei! A gente vai ter que fazer alguma coisa pra gente sair daqui logo! Gente! Ai, é verdade! Mas... Que barulho foi esse? É o Pennywise! É o palhaço dançando assassino do mal! Não, 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 não! Eu não tô enxergando nada! Eu não tô enxergando nada! Minha mãe! Eu quero a minha mãe! Eu vi alguma coisa, Bendei! Ele era um homem! Parecia um palhaço! Cadê você, Redbug? Eu tô atrás de você! Ah, ah, ah! Tá chovendo uma beça! Eu vou ficar gripado! Tá! Você tá preocupado com gripe? A gente pode morrer! Ai, tem sangue ali! Bendei! Ah, esse sangue tá azul pra mim! Oxe! Será que é de gente rica? Sangue de gente rica é azul? Que sim! Caraca, velho! Que doideira! Tanto! A gente tem que dar um jeito! A gente pode, sei lá, se separar e cada um pedir socorro pra um lado! Tá, beleza! Olha, eu acho melhor mesmo a gente se separar, Ladybug! Tá, mas a gente se encontra aqui de novo, tá? Coloca essa tocha aqui e daí você... Mas aí como é que eu vou enxergar lá por fora? Porque tá muito escuro e tá chovendo! Eu tenho a minha visão de Joaninha, então não tem problema! Ah! 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 Não me machuca! Não, não tô acreditando que esse palhaço pé da mãe tá atrás de mim, véi! Ah! Ladybug! Tu pensou em vir pelo mesmo lado? Ah! É você, graças a Deus! Achei que era ele! Ah! Ele tá ali! Sai, desgraça! Bate nele, Ladybug! Ele não tá pra nada! Saiu da minha floresta! Saiu da minha floresta! A floresta não é tua, não! Caraca, ele é muito doente! Ai, meu Deus! Ele sabe voar! Ele voa? Nossa, como é que o palhaço aprendeu a voar? Eu não sei! Deve ser com aqueles balões estranhos que ele tava colocando na floresta! É! Isso vai ser tipo no Up! Altas Aventuras! É! Só que essa aventura não tá sendo legal! É verdade! Ai, caraca! Eu tô na Disney, véi! Eu tô na Disney! Não, você não tá na Disney! A gente podia tentar fazer um... Você está na casa do Pennywise! Vamos flutuar! Que palhaço sequelado! Vamos flutuar! Seu mongol! Não, 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 não! Tem ideia, a gente tem que dar um fora daqui urgente! Será que a gente não consegue fazer um portal? Ai, eu não sei! Eu não sei como é que a gente vai fazer pra sair daqui! Porque a gente tá no mundo da assombração do Pennywise! Ai, olha as coisas! Você foi o pior mundo que a gente foi até agora, Ladybug! Eu não gostei também não, ele tá ali! Olá! Cuida, 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 cuida! Vem aqui! Vocês tem que vai ter um PVP com ele! Vocês vão flutuar! Vocês vão flutuar! Vocês vão flutuar! Vão flutuar! Vão flutuar! Vão flutuar! Ladybug, vem! Eu acho que ele não vem pra água! Essas criaturas demoníacas nunca podem vir pra água, porque é contra a lei deles! Crianças! Saiam da água! Eu quero pegar vocês! Eu vou até aí! Eu não sou criança! Eu sou um pré-adolescente já, tá? Pré-adolescente que você não tem nem barba! Não tem nem bigodinho! Adeus! Ladybug! Meu Deus, me deu uma vontade de comer uma melancia! Volta aqui! Você não vai comer a melancia da Ladybug! Ladybug! Cadê você? Vem, vem! Tô aqui! Cadê ele? Eu não sei, ele saiu voando, eu tô com muito medo! Será que ele se ofendeu porque eu falei que ele parece o Inhonho do Xavi? O que foi? Eu não sei, eu achei engraçado! Deus do céu, tá? Olha só! Vem aqui que parece o Inhonho! Você vai flutuar! Você mesmo! Vai flutuar! Fala dessa, meu irmão! Vai flutuar! Vamos bater nele! Vamos bater nele! Agora vocês vão ver a transformação completa do Pennywise! Oi? Será que ele vai se revelar? Eu sei lá, ele falou que a gente vê a transformação completa dele! Ele já não tá pronto? Será que vai transformar em quê? Ah, eu acho que ele foi naqueles programas de aparência, sabe? Que a mulher chega toda feia e depois sai tipo a Gisele Bint! Entendi! Talvez ele fique bonito um dia na vida, né? É, possivelmente! Porque aquela máscara parecendo do Coringa tá horroroso! Tá bem feia! Aquela maquiagem tá escorrendo nessa chuva, tá ficando horrível! Eu vou ficar com o meu celular e caso ele me se transforme em alguma coisa muito bizarra, eu vou tirar foto e postar ele na internet! Beleza, beleza! Faz isso, boa! Tá, mas cadê ele? Quer ir lá ver onde ele tá? Pode ser! Daí a gente usa como chantagem pra ele e fala pra ele deixar a gente sair daqui! Ai, caraca! Olha o corpo dele, tá aparecendo! Tá aparecendo! Vocês vão flutuar! Não! Tira o foto, tira o foto! Venham aqui! Ai, caraca! Vocês vão flutuar! Voltem assim, criança! Tá aparecendo uma mensagem do Hulk com aquela roupa do Coringa do New Peep! Vão flutuar! Vão flutuar! Vão flutuar! Vão flutuar! Vão flutuar! Vou pegar você, Pennywise! Vai na água! É isso, vai pra água! Ah! Fica aí! Afoga ele! Segura ele! Segura ele! Não! Não! Vão flutuar! Sai daqui, grilão! Não deixe sair da água! Não deixe sair da água! Vocês estão me afogando! Socorro! Socorro! Vocês não podem achar arma secreta! Ai, caraca! Que droga! Eu não sei! Nedbug, o que a gente faz? Vocês não conseguem derrotar ele? Eu não sei! Olha, mas eu tirei várias fotos! Olha só que troca! Boa, boa, boa! Idiota! Tá, vamos tentar construir um portal! A gente pode tentar construir um portal de madeira, sei lá! Madeira? Tá, a gente pode ir talvez pra terra do Pinóquio! Imagina! Ia ser épico! É! Ia ser da hora ou então do Grinch, porque ele é de madeira! O Grinch é aquele cara do Natal, não é? Não! Ah, eu errei o nome! Eu queria dizer o Groot! Ah, o Groot! É verdade! Eu sou o Groot! Se veste como se fosse o Roblox! Sei lá! Parece que é aquele clipe do Lil Peep! Mas olha! A gente precisa da sua ajuda pra gente sair do seu mundo e ir pro nosso de novo! A gente vai parar de se atrapalhar! Tá! Vocês tem que fazer um portal de madeira! E colocar essas bexigas dentro! Caraca, mas de coincidência! Eu pensei na mesma coisa! Ladybug, parece que você tá tudo muito mal feito! E a gente tá improvisando na hora! Pronto! Aí! Agora vocês vão embora e tragam crianças pra mim! Senão eu vou aterrorizar vocês e a família de vocês! Ah, tá bom! Vai, Ladybug! Fica ali no outro lado dos balões! Vai! 3, 2, 1 e... Faz a magia aí, Pennywise! E não bate a... E não bate a... Aaaaaah! Aaaaaah! Oi! Hã? Tem quem? Ladybug! Onde que a gente tá? Eu não sei que lugar é esse... Olá, dupla dinâmica! Oi! Quem é você? Bem-vindos à sala de operações! Ai, eu quero que ninguém me opere! Vem, vem! Ai, o que vai acontecer agora, Ladybug? A gente tá na boca! E aí, eu quero que ninguém me opere! 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 E aí, eu quero que ninguém me opere!